E aí minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma resenha completinha de uma linha profissional que eu estou usando e estou adorando demais. Falo da Zenker Cosméticos, esse aqui é o kit BioX Cronograma Capilar, é um kit de tratamento profundo profissional, onde nós temos um shampoo e três máscaras de hidratação, nutrição e recursão, todas elas voltadas para quem faz o low pool. O shampoo contém 300ml e cada máscara contém 300g. O destaque especial vai para a fragrância da linha que é sensacional. Eu sou suspeita para poder falar porque eu gosto dos cheirosos e gente, aqui tem cheiro de perfume fino, perfume assim que é sofisticado, sabe? É cheiro de perfume mesmo, não é cheiro de creme não. Nossa, eu adoro, adoro mesmo. E uma coisinha aqui, se você usar o creme para pentear que tenha uma fragrância mais suave, dá para sentir o cheiro da máscara no seu cabelo. E assim, gente, eu fiquei louca com isso, porque eu nunca tinha usado uma máscara que deixasse cheiro no meu cabelo. E eu fiz os testes mesmo por isso, porque como eu queria o cheirinho do meu cabelo, eu falei, vou escolher o creme para pentear aqui, que tenha uma fragrância mais suave, para ver se fica. E ficou. Amei demais! Agora eu vou detalhar cada um deles para vocês. O shampoo de tratamento para tudo, esse é o nome dele, por quê? Ele faz parte do cronograma capilar, então a indicação dele é para todas as fases do cronograma. Ele é um shampoo low pull, que é transparente e levemente perolado. Ele é um shampoo que é mais leitoso, mais molinho e tem um toque bem geladinho. Quando você aplica no cabelo pela primeira vez, que o cabelo está sujo ainda, ele basicamente faz zero espuma. É uma espuma assim que está ali, está aqui, sabe? É uma coisinha pouca. Na segunda vez que você aplica, você retira o excesso do shampoo e reaplica ele. Eu sempre faço assim no meu cabelo e acho que é a melhor forma de lavar o cabelo. Duas aplicações. Aí você vai ver um pouquinho de espuma, mas é uma espuma assim, bem suave, bem gostosa. Massageie muito bem a sua raiz, o seu couro cabeludo, deixa o cabelo sentir de fato o shampoo e retira. Você vai sentir uma raiz bem limpinha e um toque gostoso, sabe? Aquele toque assim que, opa, meu cabelo está limpo. Fora a fragrância que é assim sensacional e confesso que assim fica no banheiro e eu adoro. Em relação a parte da composição, aqui você vai encontrar o anfotro que é o agente limpante dele. Também contém óleo de castanha do Pará, aloe vera, biotina, colágeno hidrolisado e também contém panthenol. Agora vamos para as máscaras e olhem de pertinho a textura de cada uma delas. São muito densas, bastante mesmo. Elas não se movimentam no pote e com isso elas rendem demais, rendem horrores. Eu vou destacar aqui a máscara de nutrição. Olhem de pertinho cada uma das partículas que contém nela. Isso aqui é castanha do Pará. Com isso vocês podem ver o quanto que de fato a máscara é rica realmente em ingredientes. A máscara que vai hidratar o cabelo tem a indicação voltada para cabelos secos e ressecados. Aqui vai nutrir a indicação voltada para cabelos indisciplinados e também quimicamente hidratados. E aqui vai reconstruir cabelos frágeis e finos. A primeira que eu apliquei foi a de hidratação. E sabe quando você aplica o produto e você sente que o cabelo aderiu bem a ele? Foi o que eu senti ao aplicar essa beleza. E por que eu falo isso? Porque das três fases a que eu tenho mais dificuldade em achar uma máscara que de fato hidrate meu cabelo é essa fase. Porque geralmente assim fica uma coisa meio ok, sabe? Não fez muita graça, não fez assim, opa que coisa bacana. Essa aqui não. Essa aqui foi diferente. Essa aqui eu apliquei e de cara assim eu já senti o cabelo recebendo bem o produto. Sabe que você percebe isso ao toque, ao espalhar. E depois do tempo de pausa? Todas elas de 5 a 10 minutos. É o tempo de marcação no rótulo. E é o tempo suficiente. Ao enxaguar o cabelo fica lindo, fica lindo. É visível. Você vê assim no espelho o cabelo com mais vida, com mais brilho, com menos frizz. E justamente isso que promete aqui. E uma coisinha que é bacana destacar nas três. Quando você enxágua, você não precisa condicionar. A máscara é suficiente. E você percebe que o cabelo contém todos os nutrientes que recebeu. Sabe? É isso que você percebe. E de fato aqui promete e mantém. Você sente isso. Tanto que eu falei com relação a parte da fragrância. Se você aplicar um produto pra finalizar que tem um cheirinho mais suave. Dá pra sentir o cheirinho dela no seu cabelo. E é um cheirinho assim que eu adoro. Mas o mais importante na fragrância é justamente você olhar pro espelho. E você vê que o cabelo tá bacana, tá bonito, tá assim. Com o frizz controlado. Tá com volume bacana. Tá definido, tá assim. Cabelo bonito, sabe? Saudável, com um toque gostoso, macio. Foi o que eu senti em relação à dentação. A de nutrição foi aquela máscara que eu passei e falei assim. Opa! Que brilho é esse? Que brilho é esse? Foi assim algo que na aplicação e após. E uma coisinha aqui. Ela tem aquele peso de fato na nutrição. Aquele peso do óleo. Aquele peso assim de um cabelo que tá mais disciplinado. Tá mais no lugar. Tá com menos frizz. Tá mais macio. Tá com um peso bacana, sabe? Você sente isso. E ela promete isso aqui. E eu fui ver isso depois, na verdade. Até pra poder pentear o cabelo fica muito mais simples. Quando você vai passar o creme depois dessa daqui. Em especial. Fica muito fácil de você aplicar. Sabe assim? Porque eu que tenho, por exemplo, aqui as pontas coloridas. Quando o cabelo tá secando assim. Durante a aplicação do creme de pentear. Geralmente fica assim aquela coisa meio esquisita. Quando você aplica essa nutrição. O cabelo fica outra coisa. Ele mantém por mais tempo. E quando você tá aplicando o creme pra pentear. Sabe? Eu percebi isso e gostei demais. Até a duração da finalização é outra. É totalmente diferente. A área de reconstrução eu usei logo após descolorei o cabelo. E gente. Vocês sabem que descolorei o cabelo é a pior química que você pode fazer em você. Porque pode trazer muitos danos. Como de repente abrir o caixinho. O cabelo ficar quebradinho. Ficar fraco. Mas como eu tratei o cabelo antes. E tratei logo em seguida. E continuo tratando. Ele se mantém assim ó. Totalmente cacheado. Definido com volume. Sem quebrar. E logo após retirar todo o colorante. Passar aquele cremezinho que vem na tinta e tal. Eu apliquei essa máscara. E meu cabelo se manteve da forma que estava. Vocês viram anteriormente. E estão vendo agora. Nesse vídeo aqui. Eu apliquei a máscara de reconstrução. Como eu falei com vocês. É uma das fases que eu mais gosto. Eu destaquei mais aqui. A diletração. Por que? Me surpreendeu demais. Eu tenho de fato dificuldade em achar máscaras. Que hidratem o meu cabelo de verdade. Porque é uma fase para mim. Que é meio morna. Adorei as três. Eu não sei dizer qual que eu mais gostei. Não sei dizer porque as três trouxeram para mim benefícios incríveis. Ainda mais pensando justamente na parte da química que eu tenho em meu cabelo. Custo-benefício. Onde conseguir esses produtos? Vou deixar aqui embaixo o contato. Porque só encontra pela internet. Tem aqui o site da Zenker. Certinho. Vou deixar. Tanto o site quanto também o Instagram. São produtos profissionais. Tem um preço um pouco mais elevado. Em média aqui. Se eu não me engano o kit completo custa R$ 200. Em média. Em média. Agora estou um pouquinho esquecido em relação ao valor. Mas é isso aí. Em média. É uma linha sim. Que ela é um pouco mais cara. Mas gente. É uma linha profissional. Tem ativos que realmente vão tratar o cabelo. Não é manutenção. É tratamento. É diferente. É um outro nível. O que você vai fazer? Você vai avaliar como que está o seu cabelo. Só que vai precisar de manutenção. Ou de tratamento. São coisas distintas. Muitas vezes a gente investe dinheiro em produtos baratinhos. Achando que de fato irão tratar o cabelo. Mas eles não tratam. E você compra um. Compra outro. Compra mais um. E muitas vezes no montante. Você gastou mais. Do que se você tivesse de repente comprado uma linha profissional. Indico bastante. Indico mesmo. É uma linha que é um pouquinho mais elevada. Mas sim. Vale cada centavo. E. Olha isso aqui. Olha esse cabelo. Detalhezinho. Isso aqui é. Segundo day after. Segundo day after. Deixa eu virar aqui de costas. Olha o quanto que ele está lindo. Como que ele se mantém. Até em relação ao volume. Eu acho que ele está com pouco volume. Sabe? Deixa eu colocar ele mais assim. Eu acho que ele está com pouco volume. Eu já mexi bastante aqui nele. Quando eu mexi assim. Eu ganho um pouquinho a mais. Mas eu acho que ele está bem comportadinho. E está altamente definido. Esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Um beijão. Todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau